Tens a beleza da rosa O de suave perfume Às vezes causa-me ciúmes Ao te tocar cinto no coração O buslando a mais pura paixão Porém, tenho medo que sua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro só em pensar Em perder seu carinho Tenho medo que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Eu tenho medo que não sejas a flor Do meu triste jardim Eu tenho medo que sua beleza de rosa